O despertar da lâmina negra é um mistério, ou pelo menos parecia ser até esse capítulo que deixou uma dica gritante de como o Zoro vai conseguir alendar a espada negra. E não só isso, nos dá dicas de como o King vai ser derrotado e as origens de poderes até então misteriosos. Por que King não sangra contra Zoro? Como ele vai ser derrotado? E claro, como uma lâmina negra desperta? Quer saber todos esses segredos? Então se ninguém vai falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse meus amigos? Pegaram todos os segredos? Zoro, King, Komurasaki, algumas dicas deixadas ali pela Cip Zero, tem muita coisa legal. E eu trouxe muitas curiosidades para vocês assistirem até o fim. Deixando um recado rapidinho, anunciaram um filme chamado One Piece Red, que vai abordar sobre quem? Obviamente, o nosso querido ruivo Rockstar. Não, parece que vai ser um filme do Shanks, visto que tem a sua cicatriz anunciada e esse filme vai sair em 2022. Estou extremamente hypado, então quem quiser dar um confere nessa notícia, é só pesquisar aí. E deixo também mais uma grande dica, se você é fã de One Piece, você não pode perder isso, se liga aí. Você que é fã de One Piece, eu tenho uma dica especial para você, se liga só. Essa é a Magic Box, um kit especial e temático. E esse mês eles separaram especialmente para One Piece com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração. De bom humor, você tem três opções para escolher o seu. No meu caso, eu escolhi a caixa mágica do Capitão, se liga só o que vem dentro dela. Um colar do Luffy, um bóton do chapéu de palha e um super chaveirinho do chapéu de palha. Um cartaz de procurado do Luffy, junto com um super quadro em alto relevo. Uma caneca para lá destilizada com todas as Jolly Rogers dos principais piratas de One Piece. Um super guia de personagens, que inclusive você pode até destacar para fazer vários quadros, porque tem diversas artes maneiraças dentro dele. Um Databook Green, isso aqui para teorista de plantão, não pode faltar na cabeceira. Inclusive, a Magic Box vai sortear um Databook desse aqui, é só seguir eles no Instagram para mais informações. Vou deixar os links aqui embaixo. E não para por aí, também tem... Uma super guia do Luffy e não acabou, se liga só. Para fechar, uma super camisa também do nosso Capitão da pior geração. Em quaisquer um desses kits, o único item sortido é a cabiseta. E sério, abrir essa caixa, ter a sensação de abrir um baú no tesouro, diretamente do mundo do One Piece. Sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Corre, então, porque está em promoção e você tem esses kits a partir de R$75,90 mais frete. Se fizer as contas em cada box, vem quase que o dobro em valor de itens. Curtiu essa novidade? Vai no site da Magic Box e veja as opções de caixas. Podem confiar na Magic Box, pois eles têm selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores brasileiros. E claro que membros da pior geração, tem aquele desconto especial. Usando o cupom MANGAQ, você garante 5% aí na sua primeira compra. Então, corre lá. Os links estão aqui na descrição. Agora sim, recados dados. Vamos lá desenhar todos os segredos de One Piece 1032. O capítulo começa com o Marco em sua forma fênix, voando e carregando Izou, que sentiu algo de ruim em relação ao misterioso Yokai das chamas. Então, pediu a Marco que o carregasse para encontrar esse demônio. E quando eles conversam, eles voam pela área onde Big Mom está lutando com Kid e Lau. E essa cena é legal, pois dá para ver o tamanho da Big Mom. Se olharmos a imagem do Marco lutando com ela no capítulo 995 e compararmos com essa, é de se espantar o quão imensa Big Mom está. Já indo para o segundo andar inferior do porão do castelo, vemos que a Poo continua perseguindo Yamato. E Drake continua perseguindo a Poo que tenta selhar a Yamato. E aqui parece que caminhamos para confirmar a teoria que soltei nos últimos vídeos. De que talvez os Numbers, ou pelo menos alguns daqueles três, pode ser um dos samurais que ajudaram Yamato no passado. Pois Fuga corre perto de Yamato com um comportamento muito amigável e inclusive acata as suas ordens. Se vocês repararem bem, podemos ver que Fuga é como uma espécie de centauro. Porque a metade inferior do seu corpo é um corpo de cavalo. Vimos algo bastante similar com Barba, Marrom ou mesmo Monet lá em Punk Harder. Então pode realmente ser um daqueles samurais, mas também pode ser só o Oda brincando conosco. Como sempre, visto que ambos moram na mesma ilha e podem só ser amigáveis. Os subordinados de Kaido relatam que o segundo andar do castelo de Onigashima tem um gigante de fogo no Yokai que está indo para o porão. A área onde Yamato está indo. E ela percebe na hora a motivação do monstro, explodir as armas do porão. Junto do Yokai, vemos Brook e Robin que pousam na cabeça de Fuga, fugindo dos dois membros da CIP Zero. Que acabam envolvidos pelas chamas do Yokai, mas que não parece causar danos maiores aos agentes. Que se levantam rapidamente para continuar sua caçada e se deparam com Apu diante deles. O músico está tirando fotos para vender a Morgan das fake news, cantando até coceria a matéria. Depois de perderem do Flamingo, intermediário nas vendas de armas, o governo se alia diretamente ao Yonko. Mas antes de terminar a frase, o agente da CIP soca Apu que desaba. E temos alguns pontos legais aqui. Os agentes se voltam a Drake e sabem que ele era um agente o tempo todo. Drake já sabia porque eles estavam lá, mas diz que quer ouvir quais as desculpas que eles vão dar. Ao qual o agente responde que está ali para erradicar pragas. Eu gosto desse modo expurgo que eles estão adotando. Para não vazar infos da conexão entre governo e piratas, eles tem que silenciar muita gente. Mas surpreendente é eles saberem também sobre Drake. O que pode os colocar passos a frente em um possível confronto futuro contra a SWORD. E antes do agente acertar Drake, Apu se recupera e usa seus poderes musicais. Por fim uma aliança improvável entre os supernovas acontece. E ambos atacam os dois agentes da CIP Zero ao mesmo tempo. Eu adoro como o Eiichiroda cria lutas que ninguém espera. Ninguém poderia imaginar que Drake e Apu se uniriam contra a CIP Zero depois do capítulo anterior. E isso é simplesmente fantástico. Se você se pergunta por que a CP atacaria Drake se eles sabem sobre a identidade ligada à marinha. E a marinha e o governo atuam do mesmo lado. É porque ele é um espião da marinha que agora sabe que a CIP Zero e o governo mundial estão lidando diretamente com piratas. E isto precisa ser silenciado pelo que ele sabe. Outra coisa por mais que eu odeie Apu eu espero que ele possa entregar as fotos para Morgan. Vemos então o ápice do capítulo. Fora do castelo de Onigashima Zoro e King continuam lutando e temos a melhor cena de todas. King está no ar transformado na sua forma de Pteranodonte. Ele agarra a crista da sua cabeça e começa a puxá-la para trás. Quando o bico está 100% retraído dentro do seu rosto King solta e dispara um golpe poderoso chamado Tempurá Udon. King nos tempos antigos diz que é assim que os Pteranodontes caçavam as suas presas. O conhecimento do Ondas sobre dinossauros é simplesmente fantástico. Mas vamos lá. Eu gosto como as roupas do King e tem muitas dicas sobre ele. Ele usa uma jaqueta de couro, botas, máscara facial. Tudo que ele tem é de couro, além do que esses pregos e taxas da sua jaqueta são uma reminiscência daquelas pessoas que gostam de masoquismo. E Queen no início do arco nos disse que o King é um amante da tortura. Esse ataque que ele acabou de usar em Zoro, onde ele literalmente puxa o bico para dentro do seu rosto, parece doloroso, mas inflige muitos danos. Eu estou supondo aqui que talvez para King quanto mais dor ele sentir, mais dano que ele sofre, mais destruição ele pode desencadear em troca. Sua roupa definitivamente tem algo a ver com seu estilo de combate, não é puramente cosmético como de muitos outros personagens. Porque é muito detalhado e bem desenhado para ser simples e puramente uma peça cosmética. Mas bem, Zoro ataca King com seu cano de 360 libras, mas o King se esquiva facilmente e começa a atirar em Zoro. E conforme ele desvia dos tiros, Zoro pensa que não pode continuar lutando dessa maneira, porque ficará sem energia antes de conseguir derrotar King. E então Zoro faz uma pergunta calamidade, se o fogo nas suas costas também é uma habilidade especial do Pteranodonte e King responde que não. Aquilo é diferente. Zoro ataca King novamente, mas King se cobre com suas asas e bloqueia o ataque. Aqui temos partes interessantes. Zoro compara a dureza dos dinossauros com a de dragões por terem peles duras. E King diz que ele não está errado, mas ele está em outro nível. Todos os ataques de Zoro não tiraram uma gota de sangue sequer de King. Ele tem suas asas na forma normal, mas não voa. E Zoro precisa descobrir o que King é para derrotá-lo. Vamos lá, por que Zoro não causou dano em King? Onde vocês viram uma espada se quebrar ou entrar em contato com alguém alguns capítulos atrás? Isso mesmo, em Sanji. Parece que o exoesqueleto dos Vinsmoke pode realmente vir também do sangue e Lunarium. King também possui essa dureza. Por isso ele diz estar em outro nível quando comparado às outras frutas de dinossauro ou dragões. Porque ele naturalmente tem um corpo duro e resistente. E aqui é a sacada magistral do Oda. Como o Zoro vai burlar isso e derrotar King? Zoro precisa cortar o fogo nas costas do King. Essa é provavelmente sua barra de vida real. E não à toa, o autor colocou o Zoro usando o corte de chamas aqui em Wano. Aquilo não foi à toa. Foi uma preparação para esse momento. Podem anotar aí que esse é o caminho para Zoro vencer, cortar as chamas das costas de King. Mas enquanto o Zoro não descobre isso, ele começa a ceder aos golpes da calamidade e cai no chão. O Zoro está muito cansado, mas então ele escuta algo. Um chame sem começa a tocar e de repente Ema fica fora de controle e começa a sugar todo o haki de Zoro através do braço que ele segurava essa lâmina. Eu realmente estou curioso sobre a espada Ema. Sabemos que ela tem resquícios do haki de Oden. É uma lâmina amaldiçoada, mas a espada ressoar por conta da música de Ryori é de veras interessante. E olha só, Ema agindo por conta própria agora, abre sim a possibilidade de Zoro não poder usar haki em seu outro braço. Que poderia abrir uma brecha para que sua outra espada realmente possa se quebrar contra o King. E não só isso. Aqui temos o começo da lâmina negra. E por que eu digo isso? Temos uma dica muito legal aqui. Essa luta dá vibrações muito semelhantes para a luta de Zoro e Mr. One. Ao qual Zoro precisa descobrir como contornar as defesas. E em Arabasta temos algo que mais tarde acabou sendo condensado nos demais haki. Mas lá, Zoro nos diz que ele experimentou esse estado chamado respiração de todas as coisas. Dizendo que é como a fronteira entre a vida e a morte. Qual a sacada? Para controlar e transmitir a vontade de alguém a sua lâmina que pode cortar o aço ou não cortar um papel. É preciso ser capaz de entrar nesse estado da respiração de todas as coisas. Enquanto nesse estado, os seus instintos são elevados. E ele pode simplesmente entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. A respiração de todas as coisas é um estado em que experimentamos a sensação de estar na fronteira entre a vida e a morte. Se alguém for capaz de entrar nesse estado, será possível transmitir sua vontade para a sua lâmina. Aprimorando a sua habilidade com a espada. Zoro fazendo isso agora, tornará a Ema uma lâmina negra por realmente a controlar no nível exigido. Então respiração de todas as coisas realmente permite um vínculo muito maior entre o espadachim e a sua lâmina. E é isso que ele precisa com o Ema agora. O primeiro passo para a lâmina negra finalmente vir a surgir. Mas continuando, já na sala do tesouro do castelo de Onigashima, Orochi está lá. Enquanto ele espera por Fukuru Kuju, ele escuta algum som bastante familiar. O chamissim que era tocado por Kuburazaki. E se arrastando, quase que hipnotizado, ele se depara com a mulher mais bela de Uano. Essa mulher é mesmo, Ryori? Se Ema não tivesse ressoado pela música, eu poderia duvidar. Mas quase com toda certeza não é um truque. Ryori realmente está no castelo e inclusive temos aquela silhueta que salvou as bainhas quase com toda certeza, sendo ela. Isso é interessante porque Ema reagiu a sua música porque a mesma canção que ela tocava para Oden quando criança. E Oden até brinca dizendo que ela deveria tocar isso em sua morte. O motivo inclusive dela usar a sua máscara kitsune no passado quando tocava a música, chamada Tsukirime, é para esconder as suas lágrimas muito possivelmente. Mais alguns pontos legais, recentemente tivemos uma exposição sobre a história de fundo de Yamato. Que parecia traçar alguns paralelos bem pesados com a história da divindade Amaterasu. Onde ela acaba presa se chama Ameno Iwaiato, a caverna da rocha celestial. Amaterasu era um dos três irmãos divinos da tradição japonesa que era parente de Susanoo e Tsukuyomi que se trancou nessa caverna. Em One Piece até agora foi Momonosuke que se inspirou um pouco em Susanoo, um dos outros irmãos que no folclore diz que Susanoo mata a cobra de oito cabeças Yamata no Orochi usando sua lâmina Aame no Rabakiri. Este é o mesmo nome da lâmina que foi passada para Momonosuke. Como sabemos o usurpador de Wano é aquele que tem o poder da Yamata no Orochi e tem uma única cabeça sobrando agora. Cabeça essa que Hiyori prometeu tomar quando estava com Zoro lá no templo Ema. Se Momonosuke e Yamato estão atraindo influências de dois dos três irmãos divinos e a três deles, Hiyori extrai influências do último irmão Tsukuyomi que era uma divindade da lua. E a inspiração mais gritante aqui é a conexão entre Hiyori e a música que ela toca aqui com seu chamisei intitulada Tsukihime ou Princesa da Lua. E não só isso, Momo que assume a forma do louvado dragão oriental deve substituir Kaido, o dragão atual, como governante adequado de Wano, como é visto como uma divindade guardiã. Temos Luffy, o macaco de Momotaro, cuja aparência também foi comparada a um rei da sabedoria e uma divindade guardiã de Wano. Yamato, o cão de Momotaro, cuja fruta mítica Inu-Inu é uma divindade guardiã de Wano. E claro, Hiyori que vai ser o fazão com quase toda certeza e pode ter uma fruta mítica, muito possivelmente uma Tori-Tori que é outra deidade guardiã de Wano. Momo, o verdadeiro governante, é uma mistura de Kaido, o dragão e Oden, o samurai. Será acompanhado pelas duas divindades guardiãs de Wano, Yamato e Hiyori, que são as filhas de cada um. Todos os três juntos representam os três irmãos divinos da mitologia japonesa. Yamato, Onihime, a princesa demônio, cuja história de fundo se inspirou Yamaterasu, a deusa que estava trancada na caverna da sabedoria celestial. E Hiyori, Tsukime, a princesa da lua que se inspira em Tsukuyomi, o último dos três irmãos divinos e divindade da lua. Vale lembrar também que todas as vezes que Hiyori tocava, era para encerrar os atos de Wano. E Hiyori tocando a música agora, pode realmente significar que o ato 3 está no seu fim. Seria incrível se o ato se encerrasse com ela, matando Orochi. E é isso meus amigos, eu realmente gosto como a respiração de todas as coisas foi inserida na obra, mas parece que foi deixada de lado. O Oda meio que acoplou isso nos Hakis como de observação e de armamento, mas ele está revisitando diversas coisas como vimos aí com as chamas do Sanji, o próprio Azura, do Zoro, por que não trazer a respiração de todas as coisas novamente? Porque toda a explicação por trás desse poder, quando ele derrotou o Mr. Wan, não bate muito com o Haki. Os golpes que ele usou para derrotar, sim, mas seus sentidos sendo realmente amplificados, ele entrou nesse estado de vida pós-morte, uma coisa bem espiritual, muito ligada também aos golpes que ele utiliza, vindo diretamente do Budismo, pode voltar à tona e tem toda essa coisa da conexão espada-shin e espada, por conta da respiração de todas as coisas. Eu adoraria que Oda trouxesse isso de volta e fosse o caminho, o primeiro passo para a Lâmina Negra. Ema, nos próximos capítulos, já vai se tornar uma Lâmina Negra com toda a certeza. É como o Zoro vai derrotar o King, cortando a chama, usando o seu poder, e aí conseguindo causar danos realmente na calamidade. Dessa vez, obviamente, com a Lâmina Negra que vai poder causar estragos o suficiente para detonar essa pele dura dele. É isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa aquele like. Se você não se inscreveu, também aproveita para se inscrever porque tem vídeos toda semana sobre One Piece. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! E é isso, meus amigos.